Salve galera, Douglas Bullet na hora com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Mano, saiu a quarta temporada e tá evento de natal, já apareceu aqui, 23 dias E este outro aqui que já tá 30 minutos, que é Vale Nevado, tá galera? Mano, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou conversar já com vocês, eu já recebi alguns itens aqui Mano, e olha essa moto galera, muito louco, mano, e a tinta branca mano, pra eu poder pegar Eu vou ter que comprar o passe, tá galera? Eu vou comprar o passe, eu tava esperando Mano, essa vara de pesca aqui, olha a vossa vara de pesca profissional hein mano Da hora hein, da hora Ainda bem que eu não me preocupei, que eu acho que eu vi a roupa lá da última temporada Que ela veio como o último prêmio, eu acho que ela vai tá aqui ó É, no, no, cadê? Eu acho que ela tá bem mais pra frente ó Essa daqui, tá galera? Então vai ter a oportunidade de pegar essa roupa, tá? Eu não vou ter duas, mas eu vou ter a oportunidade de ter ela, tá galera? E o que que eu vou fazer? Eu vou, eu não vou comprar agora, tá galera? Eu tava pensando aí, tava esperando sair pra ver como é que ia ser, tá? Olha, outro facão desse daqui, um husky, o trapão, energético, tá galera? Muito show de bola, porque eu nem vi se vai ter alguma coisa lá no setor 7 ou se já teve, tá? Vou dar uma olhada lá também Então é isso, tá? Eu vou comprar esse premium aqui com 10 níveis, tá galera? Pra não ter nenhum risco aí, deixa eu ver as missões Tá galera, depois a gente vê isso daqui, o negócio é o seguinte, como tá faltando pouco ali Vamos ali, tá? Vamos ver como é que é lá Primeiro, depois a gente vem aqui nesse, nesse daqui, o caminhão ali da Coca-Cola parece, mano Sei lá, parece, mano Vamos ver, vamos entrar aqui então, tá? Vale nevado Chegamos aqui, tá galera? E é o seguinte, nossa, até alguém já morto ali, sei lá Eu vi que eu tô com fome É, eu vi que eles falaram que era pra vir com a roupa quente, tá? É, eu, eu coloquei só duas peças aqui dessa roupa e o, e a outra militar Vamos ver se vai funcionar Mano, tem um carinha já, tipo, caído ali, o que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, bola de neve, tá galera? Deixa eu ver É, um montinho de neve pode ser usado pra chamar atenção ou criar uma atmosfera de Natal É, só dá pra encaixar aqui, beleza Ah, ela explode Ah, segurar Ah, legal, legal, legal Vamos lá ver, é, os zumbis, tá galera? Depois a gente vê isso aqui Atenção, o servidor será reiniciado em 14 minutos, tá galera? Então vamos lá jogar isso daqui antes que ele seja Tá porcaria, o que é isso? É um urso matando todo mundo Mano, será que ele tira? É um urso jovem, mano, vamos Ai, cacetada Será que ele tira muito dano? Deixa eu ver Ah, não tira não, não tira não De boa É só que, mano, tiro em você, tá? Tiro, tira Um urso Vamos ver o que esse urso dropou Ah, mano, tá bom, tá bom, tá bom É, ele tava matando aqui um cidadão Vamos ver, vamos ver os indivíduos Então não vai ter muita coisa aqui pra gente, ó Vai, pera aí Opa Não, não Acampamento Nossa, tinha um acampamento aqui, ó Tá, beleza Eu não vou matar esses bichos, não Deixa eu dar uma olhada por aqui no mapa Tem mais zumbis por aí, tá? E baú, baú Eu quero ver se tem alguma coisa aqui pra gente poder tá pegando, tá, galera? É... Opa, já tem um bichão ali Nossa, mano, é um lobo doente, tá? Tchau Esse aqui não tem papo É uma só Mano, vamos matar esses zumbis tudo aqui Porque às vezes pode dropar algum item aí, tá? Tipo, de natal, não sei Caramba, mas é muito Nossa Opa Tá em choque, é? Porque veio Toma Mano, essa arma é boa, mas ela é lenta Vou pegar uma modificação ativa dela, mano Que é a do motor muito louca, tá, galera? Só que precisa... Pera aí, deixa eu ver esses dois aqui Tá, vem cá É... Só que precisa de 40 galões de gasolina, mano Eu coloquei lá Acho que falta só uns 10 galões Depois eu pego Vamos ver esse bolo aqui Vem de bom Vai, 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 vai Olha, moleque Eu e tem de natal aqui, mano Uma touca Pera aí, deixa eu ver aqui pro canto Parece que você bebe Aqui eu acho que não vem Ah, da hora, mano Gostei, mano Gostei, ó Ficou bacana Isso aqui Bolinho Ah, pra comer, tá Isso aqui Fita adesiva Tá Mano, eu não vou usar esse... Ó como é que fica Legal, hein, galera Eu acho que dá pra gente pegar a roupa toda A gente tem que ficar vindo aqui pra pegar a roupa toda Será? Não sei É... Vamos ver se tem mais alguma coisa Capanga Ah, vamos matar esse capanga aqui Só uma Ah, ele dá... Dropou itens De natal Ah... Então, mano, vamos matar esses zumbis tudo aqui Pera aí... Ai, caramba, esse aqui viu Então, você é o capanga Mano, eu não posso deixar quebrar essas armas, tá Porque eu preciso pra modificação lá Que eu acabei de falar É, e eu vou usar modificação... Eu vou usar arma quebrada Nossa, mano Muito item Que da hora Nossa, mano Eu não sei pra que que serve Mas é da hora Ai, ai Mano, era pra eu estar pegando a carne disso aqui, tá Oxi É um invasor ali? Qual que é a fita? Receba o que é seu Ah, ele matou aqui pra gente A gente matou ele Valeu, cara Um macho, um facão Nossa, mano Eu tô com muito item Mas deixa eu já trocar essa Essa daqui Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, tá, galera? Pera aí Tem mais um capanga ali E aquele outro ali, o que que é? Não sei Pera aí Vamos chegar mais perto Antes de pegar Não, deixa eu pegar logo aqui Bebedor Mano, deixa eu encher meu sangue Porque eu não sei como Como que é a porrada dele, tá? Ah, tira pouquinho de vida Então vamos eliminar logo Beleza Oxi, ficou todo doidão aí Ô bicho doido Nossa, da hora Tá, galera Tô com um monte de coisa aqui Que eu não sei pra que que serve Isso é muito legal Deixa eu pegar aqui Ah, 10 minutos Vai reiniciar Deve ser alguma manutençãozinha Beleza O negócio é o seguinte, mano Só tinha esse bolo aqui, só Deixa eu dar uma olhada aqui Pelo restante do mapa Ah, mas tá bom, mano A gente já pegou uma touca aí, né De Natal Eu acho que era só isso mesmo, hein Poxa Aqui, mais um Opa, beleza Será que vai vir mais algum item natalino? Não sei Ah, viu coisas normais Vamos pegar aqui Porque a comida é sempre bem-vinda Sempre bem-vinda Tá, então acho que é isso, tá? Aqui eu acho que não vai ter mais nada Só essas bolinhas de neve aqui Não sei muito pra que que serve Então vou pegar mais alguns aqui Deixa eu ver Vou pegar só mais algumas mesmo Quantas que dá pra pegar? Ainda tá com 5? Ah, vem 4 Vamos encher ali, 20? E a gente vai lá naquele Naquele caminhão lá, tá? Ver o que tem lá Eu ainda não sei o que tem lá Vou pegar só mais essa aqui Tá bom, tá? Vamos lá A moto aí da hora, tá, galera? Moto natalina Beleza, galera Opa, vai ser reiniciado Vamos agora aqui Casa de Nick Scent Sei lá Vamos Mano, parece o caminhão da Coca-Cola Beleza 23 dias, mano Então será que o evento Então não vai durar aí 30... É, não vai durar 30 dias Ou será que ele vai mudar, hein? 7 dias aí vai ser de outra coisa, mano E o setor 7, mano? Eu tenho que dar uma olhada lá depois Vamos ver se os bugs também Tá funcionando, né, galera? Beleza Chegamos aqui então Deixa eu ver como é que é o local Caminhãozão Last day on Earth Mano, muito louco, velho É Não dá pra gente conversar, não Deixa eu ver aqui As renas Da hora, tá? Nossa São renas infectadas, mano Mano, que brisa Vamos entrar aqui então Pera aí Ah, não dá pra falar com você Opa Licença aí O que que é isso aqui? Ó, uma árvore de Natal Vamos clicar Nossa, tem rank isso aqui, velho Mano, vou ver como é que funciona isso aqui Acho que a gente não tem nenhum item dela, tá? É, deixa eu ver esse outro Ha, que da hora, mano Foto de decoração Vamos salvar Show de bola Isso aqui Cadê? Vamos tirar uma também Deixa eu ver Qual mais? Ah, não sei se não Beleza Beleza Aqui, galera Da hora Então vamos sair daqui E... Esse aqui Baú Ah, caixa de enfeites De Natal Então a gente pode colocar esses enfeites aqui Vamos deixar aqui então Essas coisas Ah, vou deixar tudo aqui, tá? Essas coisas aqui De Natal Ah, não dá pra pôr Beleza Mas tudo bem Fica aí Ah, o que mais? Ah, recicladora de itens Esse aqui vai Não Recicla um enfeite E receba fragmentos Para melhorias Quanto maior o nível Beleza, tá? Depois a gente vê Vamos ver esse aqui Ah, bancada do Nico Ah, fita adesiva Nossa, cara, hein? Beleza Depois a gente vê Esse aqui, tá, galera? Então É, foi esse, tá? A gente foi lá no evento Mano Legal aqui Vamos ver como é Que vai funcionar, né? Comentem o que vocês Vocês acharam O que vocês acham, né? Que vai ser isso daqui, mano E vamos fazer os eventos Eu vou comprar o passe E trago pra vocês, tá, galera? Eu espero você no próximo vídeo E falou Tchau Tchau